Bonha, mãe, preta no cerrado Canta de novo o trovador A meridória luz da lua Toda a canção do seu amor Quero Pereça, tô na caminha Pelo salões arcaçando O seu vestido é ainda Brasil, pra mim Brasil, pra mim Brasil, que acabou Põe gostosa, a morena cestrosa Do olhar indiferente Brasil, são barquita Parando-se a primeira Brasil, o meu amor